Fala aí galera, um vídeo rápido aí no canal. Pra quem não sabe, as palhetas traseiras da Duster, que são bonitinhas e tal, elas encaixam certinho ali no vidro. Elas são carinhas de você comprar separado, e às vezes é difícil você encontrar. Então o que eu geralmente tenho feito com as minhas? Quando eu troco as dianteiras, se elas não estão muito ruins, eu pego, tiro a borracha, corto no tamanho certo e coloco aqui. Foi o que eu fiz dessa vez, da última vez. Só que aí agora, o que eu fiz? Eu comprei essa Bosch aqui, foi R$15 essa Bosch, é a Bosch de 15 polegadas eu acho. E aí vocês podem ver que ela é bem maior, que é da Duster, né? Só que o que eu vou fazer? Eu vou tirá-la daqui, não, ela tem uma trava, qual é o lado? É desse lado aqui, ó. Tá vendo essa? É difícil apontar, gente. Mas aqui, ó, tem uma travinha, essa parte metálica aqui estava travada aqui. É só você puxar, né? Você puxa pra cá e ela sai. Aí agora que eu só vou puxar ela aqui, ó. Vai cair no chão isso sim. Aí é só puxar ela aqui, ó. E pronto. Aquela parte ali pra mim é inútil, né? Infelizmente isso aqui é lixo. Vai virar lixo. Outra opção era usar essa própria haste ali pra prender ali. Talvez até desce. Mas como isso aqui é tão bonitinho, né? Fica tão certinho aqui. Prefiro deixar essa. Aí agora com o refil na mão, né? O refil ele tem essas hastes metálicas aqui pra dar rigidez à borracha, né? O que eu vou fazer? Eu vou reaproveitar as hastes metálicas dessa aqui, que são menores, né? E essas hastes metálicas aqui eu vou jogar fora, né? E eu vou aproveitar as hastes metálicas daqui. Pra tirar daqui é a mesma coisa. Se eu não tô enganado, ela sai por cima. Ótima vez que eu tirei. Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, já gravo. Então, galera, pra tirar essa daqui, acho que a parte mais fácil é aqui por baixo, né? Eu vou empurrar a parte metálica aqui pra fora, né? E ela vai envergar e vai sair. Eu só dou uma puxada aqui. Saiu. Aí agora é só puxar pra fora, né? Ela tá bem ressecada, essa última que tava aqui, né? Só puxar. Aí é horrível, gente, pravar isso sempre pronto. Caiu uma das hastes no chão. Não pode perder. Isso aqui eu vou usar. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou simplesmente pegar essas hastes metálicas. Eu vou substituir as grandes por essas aqui, né? E aí eu vou pegar o tripé aqui pra ver se eu mostro pra vocês. E aí eu vou cortar essa aqui do tamanho daquela. Então, galera, o que eu vou fazer aqui? Essa aqui é a anterior. Essa é a nova. Eu vou tirar as hastes metálicas da nova. As hastes metálicas, ela fica na parte de cima da... As duas hastes metálicas ficam na parte de cima da palheta, né? Aí tá aqui a palheta. Aí o que é importante é o seguinte. Nessa palheta nova, ela tem uma trava aqui no final. Eu tenho que cortar essa trava fora, porque senão ela não vai entrar lá. Nessa anterior aqui eu já tinha feito isso. Então, primeiro eu vou cortar esse finalzinho aqui. E agora o que eu vou fazer é medir um pouquinho maior do que a anterior, porque a anterior tá meio curta. Eu vou botar tipo um centímetro a mais, qualquer coisa eu corto um pouquinho a ponta. E agora eu vou cortar esse finalzinho aqui. Beleza? Tá cortada agora. Ela tá um pouquinho maior do que a anterior, né? A nova tá um pouquinhozinho maior que nada do que a anterior, tá vendo? Agora o que eu vou fazer é colocar as hastes metálicas da anterior, né? Ela tem uma deformaçãozinha já de um certo lado. E aí como é que a gente coloca ela aqui? Tem vários... Tem vários sulcos aqui na... Na palheta a gente coloca no primeiro sulco aqui de cima. Aí é só encaixar ela em toda a extensão da palheta. Vai faltar um pouquinho de haste metálica aqui, porque eu cortei a palheta maior, né? Então aí aqui tá colocada, a gente tá com a palheta com as duas hastes metálicas, e eu só vou encaixá-la de volta lá na dosta. Se precisar eu corto mais um pedacinho aqui. Para ver se vai gravar bem aí. Acho que já deve ter gravado... Né? Eu colocando a parte inicial. Aí agora é só empate ao final. Encaixar aqui a última parte. E aqui é só puxar um pouquinho para cima da marqueada. E encaixar o finalzinho dela. Aí a gente garante que... Né? Que todos os pontos ficaram bem encaixados, né? Aí é só garantir que ela ficou encaixada, bem encaixada do lado de cá, né? Que ela ficou bem encaixada no meio. E aqui ela ficou bem encaixada aqui na ponta. Beleza? Aí pronto, é só colocar ela de volta no lugar aí. Vai ficar presa, não vai soltar, não tem como soltar. E fica no suporte original. Bonito aí. Beleza? Não tem como sair. Agora a palhetinha está nova. O que importa é a borracha, né? E aí fica aí a dica. O certo seria as lojas vender esse refio separado, né? Esse refio aqui eu acho que custa 5 reais separado, 2 reais. Mas as lojas não vendem separado, né? O que pode se fazer? Aí agora olhando aqui, né? Eu teria cortado um pouquinho maior ainda aqui, ó. Faltou 2 milímetros aqui, mas não faz diferença nenhuma, né? Porque isso aqui não faz diferença nenhuma. Ela vai ficar apoiada ali no vidro, vai pegar a forma do vidro e vai limpar direitinho. Aí agora eu tenho que dar uma lavada nesse vidro que está sujo pra caramba. Beleza, galera? Fica aí a dica. 15 reais aí. Se você conseguir comprar o refio separado é o mesmo processo. É só cortar no tamanho que você precisar, né? Se você achar uma palheta menor ou mais barata de alguma outra marca, você pode usar também. Beleza, galera? Fica aí a dica. Como aproveitar aí... Você pode inclusive usar das palhetas dianteiras, né? Se elas não estiverem tão ruins quando você trocar, né? Você pode cortar e colocar aqui. Beleza? Fica aí a dica, né? Como instalar aí a palheta traseira na Dust3R. E aproveitando uma palheta que não é a própria, né? E aí, beleza. Fica bonitinho. Um abraço. Até o próximo vídeo.